Olá! Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vamos agora curtir um imóvel que está na categoria das casas fantásticas. Vamos curtir uma maravilha de imóvel. Nós estamos em Araruama, no condomínio Vila das Conchas, um condomínio com acesso privativo para Lagoa, um excelente padrão de condomínio, uma construção linda, moderna, aonde eu tenho o enorme prazer de mostrar para vocês com cada detalhe. Você já viu a área da piscina, já já a gente vai chegar lá por outro acesso. Tem um acesso por aqui que eu vou te mostrar, né? Mas nós vamos acessar a piscina já já por outro local, mas se você quiser aqui tem esse acesso direto, mas eu quero te mostrar por outra entrada. Olha só essa frente que linda, esse gramado. Te chama atenção também, daqui você consegue ver essa imagem desse blindex. é uma garagem que a gente também vai mostrar para vocês, mas eu quero que você tenha essa visão daqui. Você tem a garagem aqui na frente e você tem a garagem coberta, se for assim à sua vontade. Então eu te convido carinhosamente para a gente entrar e começar a curtir essa parte interna desse imóvel incrível. Então, olha só, olha que sala maravilhosa, olha só esse ambiente lindo que você tem. É um imóvel muito diferenciado que você tem que ficar atento a todos os detalhes dele, que é muita coisa bonita, muitos detalhes bem interessantes. Te lembro para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de maravilhas como essa. Vamos continuar andando daqui, você já tem essa visão dessa escada linda que já já a gente vai lá no segundo andar para poder olhar todos os detalhes das suítes. Mas estamos aqui agora na sala de jantar. Um ambiente muito claro como toda a casa, muito arejado, né? Você percebe que a casa tem bastante blindex, embora toda ela protegida a nível de privacidade, com sentido de insufilme, né? Então você tem muita claridade e muita ventilação nesse imóvel. Aí aqui ó, a sala em três ambientes, né? Nós vimos a sala de estar aonde nós entramos, vimos a sala de jantar e você ainda tem esse espaço aqui. Olha que incrível! Você tem aqui uma lareira. Parece que ela é de mentira, mas não é. Ela é de verdade. Tem a saída, obviamente, para fumaça. Muito legal. É claro que a nossa região não é uma região que pede muita lareira. Mas, no mínimo, é um charme como você está vendo aqui nessa imagem. Aqui ó, deixa eu mostrar para você. Aqui tem esse ambiente que é um escritório, tá vendo? Vou mostrar brevemente aqui para vocês. Mas você tem esse ambiente de escritório que já foi, inclusive, utilizado em um momento específico pela família, como quarto. Mas, enfim, a estrutura é mais propícia a um escritório. Então, vamos continuar caminhando. E daqui ó, como eu disse para vocês, eu quero voltar aqui na piscina ou chegar na piscina para mostrar também esse acesso. Como você viu, a gente tem o acesso direto pelo lado de fora e você tem esse acesso aqui que você vem da sala, né? E você chega aqui nessa área da piscina que, obviamente, é muito linda, muito agradável, né? O condomínio, a maioria das casas tem esse perfil da piscina assim na frente da casa, nesse formato aberto. Então, isso não é uma novidade no condomínio, não é uma particularidade dessa casa. É realmente uma prática. Embora você tenha aqui algumas possibilidades, ah, eu queria um pouco mais de privacidade. Naturalmente, você vai jatear esse vidro, né? Enfim, você vai trabalhar de alguma forma. Mas já te antecipo, se você não conhece o condomínio, esse formato é muito comum no condomínio. A maioria das casas são assim. Então, você vê daqui, né? Essa piscina com a raia, né? Bacana para você se refrescar, nadar e também com a prainha, né? Que você já deve ter observado que você tem ali, ó, com acesso direto para a parte maior da piscina. Vamos voltar curtindo essa maravilha, né? Para a gente poder continuar vendo a parte de dentro. E aí, eu vou lembrando você também do nosso Instagram. Se você não nos segue ainda no nosso Instagram, vai até lá. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Nos siga, que vai ser uma alegria ter você por lá também. Aqui, vamos voltar, te convido a entrar, né? Isso, naturalmente, essa porta, né? Que nós estamos passando, é um blindex. Você tem a possibilidade, claro, né? De fechá-la, deixar o ambiente mais reservado. Nós deixamos aqui aberto para que tenha essa dimensão aqui. Mas você consegue utilizar dessa forma fechada. E aqui embaixo, você tem também o lavabo, né? Para atender aqui a sua área do primeiro andar, né? Então, você tem aqui embaixo, você tem um lavabo. Você vai ver lá em cima os três quartos. São três suítes. Então, aqui embaixo, você tem esse lavabo. Vamos caminhar e vir para a cozinha. Vocês, né, que nos acompanham, sabem que eu sou fã de cozinha. Olha só que cozinha incrível que a gente tem nesse imóvel, né? Com o ambiente. Nós temos lá sala de jantar, como você viu. Mas você tem aqui também essa estrutura para as suas refeições. Então, você tem duas possibilidades de refeição. No dia a dia, né? Nosso dia, às vezes, um pouco mais corrido. Você tem toda a estrutura para poder fazer sua refeição aqui nesse ambiente de cozinha. Maravilhoso. E vocês sabem, né? Já falei. Gosto muito de cozinha e sabem que eu sou muito fã do churrasco. Aqui, juntou os dois. Juntou a cozinha incrível com essa churrasqueira lindíssima. Um dia desses me perguntaram por que eu abraço as churrasqueiras. Eu abraço porque eu gosto delas. Adoro as churrasqueiras. Acho o máximo. Então, enfim, você tem aqui nesse ambiente tudo isso integrado, né? Você tem a cozinha, a churrasqueira e veja só. Daqui, ó. Eu vou até passar aqui um pouquinho na frente para poder a gente vir, ó, para a piscina. Então, você tem todos os ambientes integrados. Aqui também, uma cortina de vidro de blindex que, obviamente, você tanto pode trabalhar, né? Com ela aberta ou fechada de acordo com o momento do dia, com a sua necessidade. Aqui, você tem esse jardim de inverno, né? Que lá em cima ele é fechado, ele ganha claridade e é fechado. Fizeram esse ambiente também para o nosso amiguinho Thor aqui ficar, né? Mais um ambientezinho para ele. É claro que ele fica solto, mas nesse momento ele está aqui preso. Mas é um ambiente a mais para você. Agora, vamos caminhar aqui que tem um local que vocês sempre gostam que a gente mostre naturalmente, né? Que é a área de serviço, a lavanderia. Olha aqui, ó. Você tem aqui a parte da lavanderia totalmente reservada. Está aqui para você a estrutura da lavanderia. Você tem também um banheiro a mais, né? Poderíamos chamar um banheiro de serviço ou mesmo um banheiro para uso, né? Aqui num dia de churrasco, alguma coisa nesse formato. E aí, você tem essa estrutura incrível no primeiro andar. E agora, vamos caminhar que nós vamos para o segundo andar. Mas antes de chegar lá, eu quero te mostrar a garagem, né? Nós vimos ela pelo lado de fora, né? Mostrei para vocês aquele blindex bonito. E eu brevemente vou mostrar para vocês ela aqui por dentro. Porque é interessante você ver como que você tem essa garagem grande, confortável, espaçosa. Hoje, na verdade, né? Tem até um uso diferente aqui de uma garagem, porque realmente é um ambiente muito legal. Então, está aqui esse ambiente da garagem com essa porta de blindex, esse acesso muito bacana para você. Agora, vamos direto lá para cima, para curtir lá as três suítes e muita coisa bonita. Falando em coisa bonita, você já vai observando essa escada de acesso. Você já viu bastante ela pela sala. Agora, você vai vendo ela por aqui. E aqui no segundo andar, você chega já nessa sala de convivência muito agradável, muito bonita. também aqui, né? Com essa área aberta, que faz uma circulação de ar, uma ventilação muito legal, né? Vocês sabem que aqui, Araruama, é sempre muito vento. Está sempre ventando bastante. Então, é sempre um local mais fresco. Você tem esse ambiente aqui, bem interessante. Você observa esse pé direito duplo, né? Que dá esse charme muito legal. Tem um terraço que a gente vai lá ver também. Mas vamos começar a ver as suítes. Aqui, ó. Chegamos na primeira suíte que eu vou mostrar para vocês agora. Como de costume, estou vindo aqui para o canto para te dar aqui aquela dimensão de espaço. Olha só como é que é uma suíte muito grande. Ela tem varanda privativa, como você está observando, né? Essa varanda também, né? O Blindex também abre aí, né? Para ventilação. Mas é legal ele fechado que você consegue utilizar essa varanda em dia de chuva. E aqui, ó. Aqui é uma estrutura de closet, né? Eles tiraram a porta por uma necessidade de posicionar mais uma cama. Mas eu estou dentro de um closet, né? Então, isso aqui é uma estrutura de closet. E te convido para daqui, ó. Você dar uma olhada no banheiro da primeira suíte. Você vai observar que o acabamento é muito bom. Muito interessante. Uma casa muito legal. Prontinha para você morar. Outro fator também muito bacana que eu quero te acrescentar. É que essa casa, bastante mobília vai ficar nela. Não vou te falar que ela é porteira fechada, 100% mobiliada. Não é nesse formato. Mas muita coisa nesse imóvel vai ficar e vai facilitar bastante a sua vida. Aqui, ó. Estamos na segunda suíte. Também um cômodo bem grande, bem espaçoso. A estrutura dessas duas suítes, elas são muito similares, né? O quarto, o closet, a varanda privativa, né? E, obviamente, o banheiro. Essa varanda, eu te convido para você chegar até lá, que dessa varanda você já consegue ter uma vista da lagoa. Não sei se talvez com a câmera você vai conseguir ter essa visão, mas aqui você já tem essa vista para a lagoa. Muito legal. Aqui, ó. Aí eu mostro... Vamos entrar na questão do closet, né? Você tem aqui esse closet com a porta de blindex. Está vazio, por isso que a gente está aqui dentro, né? Vocês sabem que a gente não explora muito os closets. E o banheiro. Olha só que banheiro amplo, né? Chama atenção para você com todo o espaço que você tem nesse banheiro. Olha a área de banho, como é que é. Bem grande, né? Você já viu a pia também? Bem grande. Muito espaço, muito conforto você tem nessa casa. Agora, ó. Vamos para a suíte principal, né? A suíte maior, a suíte master. Se prepare que você vai ver uma suíte linda. Linda, sem dúvida. Olha, eu desafio aí a você me ajudar a lembrar de um banheiro de suíte tão grande e tão bonito que nós temos postados aqui no nosso canal. Me ajuda aí. Eu lembro de alguns, né? Tem alguns aí que eu acho incrível, mas esse você vai ver que é sensacional. Também no mesmo formato, o quarto com uma varanda também privativa. Essa, naturalmente, uma varanda maior. E também no mesmo formato, já pegando ali uma vista da lagoa. Olha só que incrível. Muito interessante tudo que a gente está vendo aqui. Aí, aqui ó, nós vamos para o banheiro. Primeiro, o closet, né? Vou vir aqui, aqui embaixo rapidinho para te dar a dimensão de tamanho. Muito espaçoso, muito grande, todo pronto, todo mobiliado. E agora, vamos chegar nesse banheiro incrível. Incrível esse banheiro. Olha que maravilha que você é. Olha o tamanho dessa bancada que você tem aqui para te dar o suporte nesse banheiro maravilhoso. É tudo muito bonito e muito grande. Olha só o espaço. Mais uma vez, a área de banho também. Bem grande, bem espaçosa. Muito bacana. E aí, ó, agora quando você vier olhar com mais detalhe a banheira, olha que legal. A banheira tem aqui, ó, o teto com a iluminação externa, aonde te dá um ar, um ambiente muito mais interessante, diferenciado. Você tem essa claridade externa. E ainda tem aqui essa área que eles acabaram ainda nem explorando ela, mas olha que espaço aqui que você ainda tem aqui para montar um spa. Enfim, tantas possibilidades você tem aqui ainda nessa área do seu banheiro incrível. Realmente é um dos banheiros mais sensacionais que a gente mostrou aqui no nosso canal. Vamos caminhar novamente por aqui, que agora eu quero mostrar para você a área de cima do terraço. E no caminho do terraço eu vou aproveitar para mandar uma mensagem muito especial, muito carinhosa para duas crianças. Vocês sabem que eu sou fã das crianças. Duas crianças que estão sempre mandando para a gente os vídeos delas me imitando, que eu acho muito lindinho. É a Luísa e o Bernardo. Luísa e Bernardo, um grande abraço para você e coraçãozinho para vocês dois. Aqui, chegando aqui no segundo andar, ou desculpa, no terraço, te convido a dar uma olhada. Você consegue ver aquela sala que nós chegamos no acesso aqui, lá no caso do segundo andar. O terraço é dividido em duas partes. Essa parte aqui é mais a parte operacional, né? Caixa d'água. Enfim, você tem aqui uma estrutura um pouco diferenciada. Até tem uns maracujás aqui. Olha só que legal. Aproveitar o espaço. Olha o maracujá produzindo aqui. Que bacana que você tem. Mas o bacana mesmo está guardado aqui, que é nessa outra área de terraço, que por relato dos proprietários, eles aproveitam bastante esse ambiente aqui no final da tarde, que é muito bacana, muito legal. Você tem a vista da lagoa ao fundo, né? Uma ventilação maravilhosa, né? Você consegue observar aqui pela... O meu cabelo não ajuda a perceber o vento, mas enfim, a planta aqui ajuda. Você consegue ter aqui essa ideia da ventilação incrível que você tem aqui nessa parte de cima. E aí é onde a gente aproveita para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade, no dia de hoje, de adquirir esse imóvel pelo valor de 2 milhões de reais. Com essa informação, eu encerro esse vídeo. Mais uma vez, deixo para você aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço. Vem muita 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 abraço. Obrigado.